Música Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, mas fui eu que vos escolhi e enviei para vós e desproduzi. Música Muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Música Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, mas fui eu que vos escolhi e enviei para vós e desproduzi. Música Muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Música Jerusalém em tuas portas. Música Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, mas fui eu que vos escolhi e enviei. Para vós e desproduzi muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Música Jerusalém, cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, Mas fui eu que vos escolhi e enviei para vós e desproduzi muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, Mas fui eu que vos escolhi e enviei para vós e desproduzi muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. 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 e desproduzir muito fruto e vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E vosso fruto permaneça para sempre. Aleluia, aleluia.